É uma prancha de windsurf com uma bela naix de 7.6 metros. Ela está bastante boa. O único que tem meio feinho é isso aqui, um cortecinho que faz e tem uns 8 centímetros. Nada mais que isso. Uma retranca forte. Está velhinha, mas é muito forte e já pegou bastante vento. A prancha é uma fórmula Starboard de 2,18 metros por 1,93 metros. Aguenta meu peso que eu tenho 80 quilos. Usa um trapécio de cadeirinha. É isso. Um produto especial, porque deveria ter um pouquinho mais de vento para mim. É isso. Eu acho que é meio que eu tenho aqui. A gente vai comprar uma fóra. Gostou que pegaram falta? E vai comprar uma fóra. Não pode pegaram falta? Vamos pegaram? Que é tempo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL